Você sabe o que é e para que serve o FIMEA? FIMEA é uma técnica utilizada para identificar falhas potenciais e trazer propostas de ação, melhoria ou prevenção para o desenvolvimento dos produtos, processos ou serviços oferecidos pelas organizações. Esta técnica faz uso da prevenção ao detectar falhas antes mesmo que elas ocorram. Ela serve para minimizar e até mesmo eliminar a ocorrência das falhas em produtos, processos e serviços, bem como reduzir as suas consequências. Mas como funciona esta técnica? Uma equipe identifica as funções do produto, processo ou serviço e também as possíveis falhas, causas e os efeitos derivados delas. Neste momento, é criada uma planilha ou um documento para análise FIMEA. Em seguida, é analisado o efeito que cada falha pode proporcionar e então, com base nas causas e nos controles, são analisadas quais medidas de melhoria e ação preventiva podem ser aplicadas para mitigar os riscos analisados. Estas ações podem ser levantadas por meio do conhecimento e criatividade da equipe, sessões de brainstorm e etc. Após agrupar todas as alternativas, será avaliada a viabilidade das mesmas e as tarefas serão distribuídas entre os membros da equipe. O documento gerado deverá ser analisado e revisado periodicamente, a fim de verificar se houve alterações nos produtos, processos ou serviços ou mesmo se surgiram falhas não previstas durante o processo anterior. Vamos analisar um processo simples. Devemos escolher então qual processo será analisado. Poco após, é necessário identificar sua função. O modo de falha do processo, o efeito do modo de falha, as causas da falha do processo, os controles aplicados e o meio de detecção atual. Após isto, busca-se identificar os índices de risco, hierarquizando-os por meio de pesos atribuídos a cada um dos itens, onde severidade do efeito é o impacto devido à falha. Ocorrência de causa é a probabilidade de a causa existir e provocar uma falha. Detecção da falha é a probabilidade de a falha ser detectada antes do produto, processo ou serviço chegar ao cliente. Geralmente, utiliza-se uma escala de 1 a 10 para hierarquizar os itens analisados pelo FIMEA. Quanto maior o índice de risco, maior a urgência de adotar ações corretivas. Após o preenchimento do formulário, busca-se a ação preventiva a ser adotada, o prazo para cumpri-la e o responsável por ela. Aplausos Aplausos Aplausos